Fala galerinha do canal, como é que vocês estão meus amigos? Tudo na paz aí? Comigo tá só o ouro, só o filé do bode. Galerinha, vamos para mais um dia de luta. Vamos fazer aí uma caminha para o cachorrinho aí hoje, galera. Que é a mesma dona aqui desse armário. Eu tô achando que esse armário aqui não é para guardar travesseiro. Eu tô achando que é para guardar as roupinhas do cachorro, eu acho, hein? Então nós vamos fazer a caminha, galerinha, do cachorro agora. E eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo aí de como ela pediu essa cama e como nós vamos fazer. Tá bom, galerinha? Então vamos para o vídeo. Vem aqui, ó. O primeiro passo eu cortei o material, né? Que eu vou utilizar. Então se vocês quiserem tomar nota aí, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente cortou aqui, preparou. Cortamos aqui, galera, três peças. Fiz 4x4 com 70. Cortei quatro peças aqui, galerinha, ó, com 36,5. E cortei quatro peças aqui com 32. Essas quatro aqui com 32 vai ser os pés da cama. Essa aqui vai ser as travessas lateral. E essa aqui as duas travessas de trás e uma da frente. Aí, galerinha, vamos fazer o que aqui, ó? Marquei aqui já, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu peguei o centro da madeira, tá? E dividi, coloquei aqui. Dois para lá e dois para cá. E a cada sete centímetros eu fiz uma marcação. Por quê? Nós vai ali agora na furadeira ali, ó, de bancada. Já coloquei a fresa, a broca chata. E nós vamos fazer esses furos aqui que nós vamos colocar uns toquinhos, como se fosse cabo de vassoura, tá? Então eu vou fazer essa furação e daqui a pouquinho eu volto mostrando para vocês aí. Então, galerinha, vamos fazer essa caminha com esse cachorro aqui que o negócio está pegando aqui. Eu já estou com a agulha do nosso amigo Fábio aqui na gravação. Não sei se vai ficar bom ou não. Galera, então é o seguinte, ó. Furação já feita aqui, ó. Já fiz a furação ali, já mostrei para vocês. Fala, se quiser chegar mais perto. Galerinha, cortei os toquinhos aqui já, ó. Né? Não é cabo de vassoura, é... Eu já mostrei, não sei se eu tinha ganhado de um amigo meu aí que eu comprei uma marca dele. Ele me deu essas pecinhas de tawarin. Então, tawarin com jequitibá combina bem. Então, galera, vamos fazer aqui, ó. Se quiser botar cola, coloca. Se não quiser, também não precisa. Aqui nós vamos colocando aqui, ó. E vamos, ó. Já entra justo. E... Vamos ver que é essa câmera aí. Projeto diferenciado, galera. Tá mostrando o que... O que tá... Se vendendo aqui, né? Não adianta a gente fazer... Fazer vídeo do que eu tô vendendo. Porque senão... É questão de tempo, essas coisas todas aí. Se dá uma encaixadinha mais ou menos. Tem que se dar uma baixadinha aqui, ó. E vai adiando eles aqui, ó. Essa... Esse toquinho que eu tenho aqui, galera, ele é mais grosso que o carro de vassoura. É 28 milímetros. Então, ele entra bem... Bem justo. Aqui vem como que é assim. Encaixou dos dois lados certinho. 23 e meio. 23 e meio. Deixa eu de volta. O que vai fazer, galerinha, aqui? Eu tô fazendo dessa forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que eu tô furando aqui, ó. Com uma groquinha de dois. E tô ponhando um parafusinho. Põe num parafusinho de... 3,3... 3,5. Pra segurar aqui. Fazemos o procedimento dos dois lados. Deixa eu ir embora. Galera, fiquem atentos aí. Que a gente vai soltar uma live no canal aí, nesse dia aí, viu? Vamos fazer uma live. Tirar dúvidas. Muitas coisas aí vai... Se passar nessa live. Então, fiquem atentos aí. Que em breve... Vamos fazer essa live aí. Deixa eu só fazer um rebaixozinho aqui, galera. Fazer um rebaixo aqui. Pra cabeça do parafuso encaixar. Então, eu vou deixar uma broca 10 aqui, ó. Pra abrir o bancário. E aí? Só pra sumir a cabeça do parafuso. Pra ela ficar rente com a madeira. E aqui, galerinha. A gente vem pra cá. Passar uma colinha aqui. Vou usar esse trem aqui. Vou colocar aqui. Não, isso aí não. Isso aí é o uso pra carregar móveis. Ó. Eu não quero ser um bit. Eu vou colocar um descontinho. Enfim, a gente vem e já faz o... O couro aqui, ó. Vamos fazer o parafuso aí em casa do parafuso. Vamos pegar o saco. Vou fazer aqui só o saco. Fazer uma coisa aqui só. Aí, pra fazer esse prendimento aqui, o parafuso é 5,0 por 80. Galerinha, eu vou só acabar de prender aqui, e já que eu volto aí. Tá bom? Pra gente finalizar aí. Dá um pausa aí. Deixa eu ajeitar aqui. Já tinha começado. Então é isso aí, galerinha. Já fiz aqui as peças aqui, ó. Tudo montadinha. Agora nós vamos montar a cama, galera. Peguei essa parte grande aqui, ó. De 70, que eu falei pra vocês. Vamos unir nas duas peças de 45. Porque essa caminha, ela vai ter o colchão dela. É 70 por 45. Então, galera, né? Vamos começar aqui assim, ó. Já falei pra vocês aí. Qual é o que eu sempre? Eu do gabarito. Pra fazer a fixação. Se torna mais fácil, né? Então eu corto os topinhos da altura dos pés. Que aí ele já fica na posição aqui. Pra gente fazer a montagem. Faz os pré-furos pra não ter perigo da peça rachar, né? Porque depois de pronto, uma peça dessa aqui racha. Aí atrasa todo o serviço. Perde tempo pra refazer de novo. Isso aqui, ó. Levanta e vanda. Termina essa caminha aqui porque... Tem esse projeto que tá chegado. Feito de um lado. Mas vamos fazer o outro. Vamos virar ela aqui agora assim, ó. Hoje a gente tá cheio de convidados aqui, viu, galera? Hoje veio o Fábio. Fábio ali da cirraria. E o Kaique. Mas não trouxe nenhuma cirrinha pra nós, galera. Dois nós cegos. Vou botar pra atrapalhar. O Kaique segura ali do outro lado ali pra mim. Pra essa peça não ir pra lá. Os camaradas vêm aqui, galera. Fábio mesmo gosta de vir direto aqui visitar. O Kaique segura ali pra atrapalhar. Ó o Gilão. Fala aí, Fábio. Fala lá de fogo mesmo, hein. Não dá moleza não. Pode dar moleza não, né, Gil? Tá. 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 A gente tem cama porque o cachorrinho não pode ter uma. Nada mais grosso, né? Interessante, galera, que não é a primeira cama pra cachorrinho que eu faço. E sempre que o pessoal vem aqui, eles pedem um material mais barato. Essa cliente aqui, na hora de chegar, ela falou, não, a pedra, um material bom. Aí eu falei, poxa, legal isso aí, porque não é todo mundo que quer investir com o pet, né? Não. Vou colocar um pedidinho nessa aqui. É o patch E a gente tá aqui pra Fazer esses projetos Tem que fazer Precisa trabalhar Precisa pagar as contas Né, Kaique? Isso aí E aí, terminamos aqui, galera Vai falar uma estradinha O estado não quer ripar O estado é compensado Como eu tenho um compensado de 10 ali Então eu vou tapar um compensadozinho de 10 aqui Pra ficar Show de bola Deixa um pouquinho aqui Galerinha, é como se fosse uma poltrona, na verdade Nessa caminha E só confirmar aqui 40 Certinha 70 Que é o tamanho do colchão dele Aí, galerinha, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o O estrado dela aqui Como é compensado Eu vou fazer assim Vou pegar uma ripinha dessa aqui Coxa mais, Fábio, aqui pra eles Eu vou pegar uma ripinha aqui De fora a fora E encaixar o compensado Aqui, ó Nesse rebaixo Pra ele ficar assim, ó Tá? Então eu vou fazer esse detalhe aí E aí depois eu volto Mostrando e finalizando a nossa cama aí Tá bom, meus amigos? Então é isso aí, galerinha Chegamos ao final do vídeo aí Perdi uma parte do vídeo, galera Mas vai dar pra vocês entenderem bem ele aí Tá bom? Tá chovendo aqui hoje Tive que dar uma paradinha ali, ó Tá chovendo bastante aqui E aí tive que parar aqui os trabalhos Ver se para um pouquinho Pra gente voltar lá pra oficina Porque Tô cortando umas tábuas lá E não vai dar pra fazer chovendo Difícil Mas tá bom Então é isso aí, meus amigos E eu vou deixar a foto aí Do final do nosso caminha de cachorra aí Caminha pet Beleza, meus amigos? Aquele abração Fiquem com Deus Uma semana iluminada Cheia de paz, luz Muito dinheiro no bolso Aquele abração e fui!